Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos mandar um caranguejão pra dentro aqui, ó. Ah, peraí. Deixa eu pegar o meu. Deixa eu pegar uma arma aqui também, que eu tô... Não consigo subir. Funda um caranguejão pra dentro. Chega aí, caranguejão. Bora, bora, bora. Onde ele caiu? Onde ele caiu? Agora um Fumas. Agora um Fumas. Ah, caramba. Que lindo, papai. Agora eu tô pronto. Agora eu tô pronto pra treta. Asno! Boa. Tentimos, vamos brindar. Brindir. Brindir pros verdadeiros. Faz a falsa, ele quer moeda. Não tem como, a Twitch não deixa, velho. Anjo do caralho, meu irmão. Fuma correndo, fuma correndo. Tô correndo, mano. Mano, tô correndo, fuma, fuma. Tô batando em vinho, então. Deu bem, um, deu bem, dois, deu bem, dois. Fumando um cigarro, hein. Tá ligado, meu mano? Com o meu mani. Fumando aqui, correndo, nunca abertão. Tá ligado, corvão? Mano, o bagulho é doido. Tô fumando aqui com a casca dos teus ovos. A casca tá tão grande que tá tão coberta Que ela aparece até com alerta Pra parar de fumar. Oh meu Deus! Compre a caixa, compra a caixa. Caixa, caixa e vante, caixa e vante. Vante, 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 vante. Vante, caixa dois, caixa dois, vante. Two boxes, two boxes. Tô brincando. Vamos pra caixa de munição, caixa de munição. Vem, 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 mano. Os caras tão rushando aqui, meus. Caixa de munição, caixa de munição. Tá aqui comigo. Cadê os caras, cadê os caras, porra? Só poderia dar grão. Eu tô muito bom! Puta que pariu, mano! Caralho! Caralho! Que isso? Eu joguei a foda no carro, mano! Quero só bater um envio e ficar na paz aqui, mano. Vou pegar minha bota. E corvo, já tô indo. Ih, sorte. Eu que pergunto o que é isso comigo, mano. Eu derrubei três, derrubei três. Nossa, mano, eu derrubei dois ali, tá? Nossa, tem um carro. Matou o helicópterinho ali, mano. Boa, matou o forno. Safado. Tá sem azul esse doidão aí, que dropou agora. O resto aqui, velho. Eu não gostei da fara, não, velho. Pera, acorpo, você não... Você não vai ver, não, você não vai ver, não. Desfuziu. Eita, porra! Você é azul, você é azul. Desativou. Que isso? Eu peguei o cara. Nem consigo ver, mano. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mano, o carro explodiu, velho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Um foi. Peguei outro. Ai, tomei, 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 tomei. Eita, tomei de tudo que é lado aqui, Legas. Ah, é o Fredão! É o Fredão, Legas! Nós deitamos o QNG! Safado, mano. É o Fredão, porra. Tá de 12, tá de 12. Ai! Caramba, tchau. Desmora tudo. Tô voltando. E quantos aí? Já ouvi, já ouvi, caralho. Calma aí, é o Fredão. Safado. Oxi, Fredão. Tô indo. Janta o Fredão, caralho. Que, que, que. Matando o Fredão, mano. Safado! Gostoso! Desculpa, mano. Batei o QNG! Batei o QNG! Vamos fumar aqui no monumento, aqui, ó? Vamos, vamos! Não pode, não pode. Monumento não pode. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. A mesinha aqui, ó. Pra noidar ali com um escorpião, aqui, ó. Ô, Delis. Eu vou pegar o escorpião aqui, calma aí. Hum, nossa, que gostoso, ó. Olha aí, é. Que se acharam tão bom. Olha o cara nas costas, guys. Já era, já era. É o Fredão, é o Fredão. Ai, o Fredão, coitado. Boa, boa. Nossa, o Fredão tomou um acelheiro. Pô, tem cara aqui, rapaziada. Deixa a janela. Ai! Gente, o que aconteceu? O que é isso, cara? Ai, meu Deus, velho. Um corvo aqui. Ah, não vai empacar não. Olha os caras lá. Olha os caras do bombeiro. Volta, volta, Horta. Volta. Volta, cara. É a nossa granada. Quem é isso aí? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ô, eu não sei o que aconteceu, não, velho. Do nada. Tá a porra, ó. Pra esquerda, ele ia se arrasgar, arrombar. Olha o cara aí, ó. Nossa, mano. Deu um noscopo nesse cara aí, que ele nunca vai esquecer, velho. Igor, comigo, comigo. Ah, cara. Aonde, aonde? Ele tá ali até agora no muro, ele não sai, mano. Agora sim, porra. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Aí é bom. Parabéns, Rinaldo. Você é pro player. Parabéns. Parabéns, Rinaldo. Você é o melhor do mundo, cara. Você é o melhor do mundo, Rinaldo. É isso. Ai, eu morri aqui. Boa, rapaz, porra. Boa. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, Legacy. Ai, Legacy. Legacy, Legacy, por favor. Isso. Legacy, por favor, me dá um cigarro. Me dá um cigarro, Legacy. Pega, 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 pega aqui, pega aqui. Vamos fumar juntos. Ai, obrigado. Uh. Nossa. Dá a punição de AR, eu te dou um cigarro. Aqui, aqui, aqui. Ah, tem outra aqui, né? Ainda bem. Que isso? Ai, 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 ai. Fumado. Fumado. Esse é o RZ. Esse é o RZ. Que? Não, ele tá fudendo. Let's go. Let's go, porra. Aqui é o Fumas. Que bom demais. Aqui é o Fumas, mano. Que bom, cara. Bota a Fumas, cara. Nossa senhora, é o Fumas. Bora, 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 bora. Que caralho, let's go, mano. Tem copo, né? De paraquedas, de paraquedas. Aonde? Alô, 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 o Fumas aqui embaixo, aqui, ó. Meu Deus. Muito cara aqui, mano. Coitado desses caras, puta que pariu. Tem mais fumantes que tá. Vai aqui, ó. Olha o cara. Chegou tu aí, mano. Chegou tu aí, velho. Ah, não. O paraquedas não abre, porra. Eu fui, eu fui. Derrubei. Derrubei. Derrubei, caralho. Vamos, vamos, vamos. Tá, tá, tá. Então vem, então vem. Aqui, ó, atrás. Aqui, ó, na paz aqui, ó. Vamos fazer um círculo, vamos fazer um círculo aqui, ó. É isso, ó. É o Fumas. É o Fumas. Aê, é nóis, irmão. É o Fumas. Mais um, mais um. Mais um traguinho, mais um traguinho. Só mais um traguinho. Um brinde à irmandade, agora o caranguejão. Bora. Eles não têm. Tem, tem, tem. É do passe, é do passe. Eu vou mandar um caranguejinho aqui. Mandar um caranguejinho, cara. Eu não tenho caranguejinho. É boa, fio. Aê, vamos, vamos, vamos. Bora, bora, agora vamos. Brinde à irmandade, hein, mano. Ah, eu errei. Ah, eu matei. Ah, lá, lá, lá em cima, lá, ó. Tomei, tomei de perto, tomei de perto, tomei de perto. Deu bem lá em cima, vou ficar safe. Xaver, pera aí. É, pera aí, tá safe. Tô safe, tô safe, tô safe. Bande inimigo assim. Bande aliado acima. Começando barredura de radar. Isso, cadê a caçada, cara? Ah, porra menor. Vamos ver a arma que ele tava. Quê? Ah, é a rosa. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Que escorpião, vocês é doido? Você quer caranguejo, mano. Oxi. As ideias dos caras. Vamos. Fala mal do meu caranguejo, não. Ficou. Ó, uma arma aqui, ó. Vou pegar essa arma. Caralho, aqui tá suave pra fumar uma. Já acende aqui, ó. Já tem o esquema. Não vou me escaver, Fernanda. Ai, me espera. 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 Vira o mano aqui, meu irmão. Aí, ó. Aí, ó. Pera aí. É o Fumas, mano. Isso aqui é paz aqui, velho. Ai, ai, ai. Pegou. Eita porra. Pegou nada. Fuma no gás, aqui, ó. Fuma no gás, ó. Aí, ó. Fuma de máscara. Fuma de máscara. Olha a minha cara. Fuma de máscara. Ah, eu não tenho máscara, porra. Ah, tu se engasgou. Tu se engasgou. Tu se engasgou. Se engasgou. Chapou. Chapou, CZ. Eita, chapou, mano. É, eu vou na caixa. Porque você sabe que respeita os fumantes. Ai, tem um caminhão, guys. Aquele caminhão do mais louco. Olha esse túnel aqui. Gostei também. Ah, aqui tá muito bom, né, Paulo. Não, não. Tem um caminhão de gunner nessa porra, né, velho? Fica aí, Alex. Deixa quieto esse cara, mano. Que foda. Fica suavão, mano. Porra, fumar do lado do meu saco de areia aqui, né, mano? Tá quentinho aqui, tá? Me ajuda, guys. Me ajuda, guys. Me ajuda, gente. Do caralho. Fica fumando aí, mano. Tá cansado? É o Fumas, porra. Respeito o Fumas. Mano, tem 18 caras vivos? É sério isso? Caralho, não consigo subir um... Ué, tô jogando campeonato? O campeonato foi aí. Ele foi... Mano, ele foi muito longe. Morreu, morreu. Lá no amiguinho ali. Ai. Nossa, pinei, pinei. Matou o projetinho, não. Tô indo aí, velho. Vamos no shill, vamos no shill. Vamos no shill. Já, não. Vai fumando, vai fumando. Ô, velho. Não consigo ligar em você. Ah, vai. Vou fumar aqui na moita. Pera aí. Fumar aqui na moita, velho. É foda, velho. 15 metros aqui comigo. Esse cara me matou, corvo. Boa. Boa. É o Canela. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ué, irmão. Você não quis treinar comigo? Porra. Eu disse que é do caralho. Eu vou abrir direita aqui. Abre direita, abre direita também. Nossa, que eu fumo, mano. Eu fumo scope, mano. Nossa. Quase. Ai, ai, ai. Derrubei um, hein. Alguém clica. Morremos. Morremos, morremos, morremos. Morremos. Morremos pra caralho. Safe, safe. Ah, aí é foda, viu, velho. Aí é zaganaz, hein. Aí é foda. Matei não. Ai, meu Deus. Céu fuma. São sumados.